Jogando em casa, o Atlético não encontrou dificuldades em vencer o Vila Nova. A equipe do técnico Wagner Lopes dominou o time colorado e manteve o tabu de invencibilidade em 2019, jogando no Antônio Ascioli. Logo aos 4 minutos, Mike arrisca de fora da área e a bola passa com perigo. O Vila responde e na sequência Bruno Mota faz boa troca de passes com o Josef. Bate de canhota e obriga o goleiro Koslinski a fazer boa defesa. Aos 8 minutos, Mateus cobra falta e Lucas Rocha manda de cabeça para fora. Em seguida foi a vez de Mateuzinho. O meia do dragão se livra da marcação e bate de perna esquerda, mas Rafael defende. O Atlético continua pressionando. Aos 14 minutos, Moacir tenta o cruzamento rasteiro dentro da área, mas Wesley Matos evita o gol do Atlético. Mateuzinho aos 35 bate falta pelo lado esquerdo. A defesa colorada não consegue fazer o corte e Gilvan aparece para marcar de cabeça. Dragão 1 a 0. E o jogo fica quente. Jorginho e Josef se estranham depois do medo o dragão alegar que foi agredido pelo jogador do Vila. Já no segundo tempo, o Vila Nova começa a melhor. E aos 2 minutos, Alan Mineiro recebe na entrada da área e solta uma bomba. Mas Koslinski faz boa defesa. Aos 11, Jorginho faz lançamento para Pedro Raul. O atacante chuta. A bola sobra para Mateuzinho, mas Jefferson evita o segundo gol do Atlético. Na sequência, Jorginho cruza de direita e Mike, livre de marcação, manda para o fundo das redes e amplia o placar no Ascioli. Atlético 2 a 0. O Vila ainda tenta. Alan Mineiro cobra falta, mas manda nas mãos do goleiro do Atlético. Aos 28, em um contra-ataque rápido, Moacir carrega e toca para Mike, que bate firme, mas para no goleirão do Tigrão. Em uma outra boa chegada, Mateuzinho recebe frente a frente com Rafael, mas o goleiro consegue fazer o corte. E já aos 45 do segundo tempo, Alan Mineiro recebe um bom cruzamento, mas manda para fora. Em outro contra-ataque, Moacir carrega novamente, toca para Jairo Pedroso, que limpa a marcação, mas chuta fraco e a bola sai pela linha de fundo. E não dá tempo de mais nada. Fim de jogo no Antônio Ascioli. Vitória do Dragão. O Vila Nova talvez tenha feito o pior jogo. Nós perdemos os duelos individuais, nós perdemos tecnicamente erros excessivos. As coisas não funcionaram. Acho que erra a comissão técnica, os jogadores. Dá os parabéns pela superioridade do Atlético. Do lado rubro negro, o foco agora é a ponte na próxima terça-feira fora de casa. A preparação para o jogo da Ponte Preta já começou agora. Já é importante o descanso, a boa alimentação. O jogador entender que precisa pagar um preço. Então, descansar o máximo possível e a gente sabe que não tem nada definido, tem muita competição pela frente. E cada jogo, todo mundo com esse espírito de buscar, se superar, para trazer as vitórias necessárias para a gente estar sempre perto do G4. Tchau. Tchau. Tchau.